Fala em conta com o morcego, com o dragão Oxe Você tem que deixar o quintal Tirar essa capoeira Você encontra a anaconda aqui, a papaventa Está no fim da cacilda aqui Vem que disse a vovó Meu filho, meu filho, você vai ver coisa Tem que melhorar aqui a vista Não vou deixar abrir a capoeira Cacilda, menina Como é que devia agarrar? Olha a capoeira Bora Olha 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 Está no fim da cacilda mesmo Olha Está no fim da cacilda Vai, vai Eita Chega Chega Chega, chega Está no fim da cacilda Eu quero que ele me dá aquela cucha dele Gana Foi o cojete aqui Olha 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 Ai, cacilda Solta meu saco Está no fim da cacilda Está ruim não é A planta quer roubar no saco Trabalho tão grande Trazeste adubo Está no fim da cacilda Está no fim da cacilda Chega Coiaba Está no fim da cacilda E a duba Está no fim da cacilda Estourou 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 Minha vovó Está no fim da cacilda Está no fim da cacilda A planta me deu um cascudo Está no fim da cacilda Está no fim da cacilda Olha A gente pedia vovó, Bia Meu filho, meu filho Você vai ver coisa Mas bem interessante, Bia Eu começo minhas bananas todinha Está abrindo carneira Todo dia eu vou trazendo um pouco aqui De terra preta E vou acrescentando aqui na minha horta Quando der Cinco e meia de uma guarda aqui na cebola Aos poucos estão ficando sensacional Gostei da minha horta Você viu que a planta me deu um tapa ali Segurou o saco e puxou pelo cabelo assim Pense numa madeira de sabiá Espinha desse tamanho É fogo mesmo Olha aqui Tudo junto aqui para atardecer No solo Já é um adubo Já arranco Está vendo meus amigos Tudo é um processo Temos que sorrir Porque a vida é bela A minha foice Já era foice Olha só Comprar uma agora de 2045 Já trabalhei muito com ela Muito, muito mesmo Tchau